Nesse vídeo, que é a parte 1 de 2, falaremos sobre o mercado de rações e suas controvérsias. Uma coisa nós sabemos, a ração é balanceada, completa e prática. Mas, promove prevenção, saúde e longevidade? Será que realmente a ração é saudável? A maior questão é que ela é, sem dúvidas, muito prática. Compramos no pet shop físico, online e armazenamos em casa por até 1 ano. É muita duração para um alimento. E o trabalho realmente é bem pequenininho. É só chegar em casa, pegar a ração e colocar na tigela do animal e pronto, servir. Será que essa praticidade fornece saúde? Será que fornece expressão genética ótima? Que atinja a longevidade que o animal realmente possa atingir? Só para vocês terem ideia, gatos podem atingir uma longevidade incrível. Muito mais do que 14 e 15 anos, que é a média que vemos por aí. Os gatos podem tranquilamente passar dos 20, 24 e até 25 anos. Muitos gatos de pessoas que praticam alimentação natural vivem essa idade. Essas diferenças de idade é uma questão de darmos o combustível certo para o corpo deles. Ou seja, aquele combustível de fábrica. O combustível original que eles evoluíram para consumir. E o que aconteceu com o animal quando ele parou de consumir presa e passou a comer ração? Eles passaram a viver menos e com mais problemas. Por todos esses motivos eu vou te contar como uma ração é aprovada nos Estados Unidos. É sempre bom a gente tocar nesse assunto. Tenha em mente que sempre existirá interesse da indústria em influenciar o pensamento de muitos tutores e também nosso veterinário. Muita gente fala que por trás de uma aprovação de ração existe muita ciência. Que ela é baseada em ciência, é infalível e é acima de qualquer suspeita e provando que é adequada e benéfica para cães e gatos. E além de ciência tem muito estudo e não há tanto assim em relação à alimentação natural. O que não é verdade. Quem fabrica ração é obrigado a atender alguns requerimentos para que a ração garanta o mínimo para o animal sobreviver. Desse modo o que eu posso fazer? Obter o material que seria a matéria-prima, fabricar ração, registro nos órgãos competentes e já coloco nos pet shops e supermercados para a venda. Desse modo, tais fabricantes não são obrigados a testar essa ração de maneira independente. Ou seja, para provar de que o que tem no rótulo, que são aminoácidos, vitaminas, minerais e outros micro e macronutrientes, realmente tem na ração. Porém, existem rações que visam um rigor maior através de testes submetidos pela AFICO, que é a American Association of Feed Control Officials. Isso também dá visibilidade comercial e maior marketing para a marca. Porém, esse cobiçado, entre aspas, selo da AFICO é um teste muito simpório e que deixa passar vários problemas em relação a certas rações. Para quem não conhece, a AFICO é uma entidade norte-americana que postula mínimos de nutrientes para quem vai formular ração ou alimentação natural comerciais para cães e gatos. Eles colocam as referências que precisam ter na dieta para o animal não desenvolver um quadro de deficiência nutricional e para a dieta ser minimamente balanceada. Fazem também teste que, se o fabricante quiser, ele pode submeter seu produto, que no caso é a ração, a tal teste a fim de obter o selo de aprovação da AFICO na embalagem, o que dá, na teoria, mais prestígio e marketing. Esse teste é para ver se realmente o que ela tem atende ao que os animais necessitam. Ou seja, não foi só uma dieta que foi formulada teoricamente pelas diretrizes da AFICO e colocada no mercado. Ela foi posta também em prática. Então, a ração, nesse caso, com o selo, passou pela teoria e agora a prática. Desse modo, esse alimento seco recebe o selo da AFICO, caso atenda os critérios de modo satisfatório e isso valoriza o produto. Mas, infelizmente, pessoal, nem tudo são flores e qualquer ração, por pior que seja, consegue esse selo. O teste é muito fraco para avaliar se a ração realmente é boa, nutritiva e se realmente ela promove prevenção, saúde e longevidade. Lembrando que esse teste fica a critério do fabricante. Ele pode fazer ou não. Se ele fizer e passar, que a maioria passa, aliás, 100% das rações conseguem passar, ele tem esse prestígio a mais. Como a ração canina, então, ela é aprovada? O teste de aprovação é muito superficial, como eu falei. E para receber esse selo de aprovação, que teoricamente traz prestígio para a marca, são necessários apenas 8 cães no teste. Então, o N, que é o número de cães, é muito baixo para a gente tomar alguma conclusão importante. Fora que esses cães não têm padronização e não têm nenhum exame prévio. Ou seja, a gente não sabe como que ele estava antes de receber a ração. Isso para rações caninas. O que implica em uma bagunça de dados. Como não tem padronização, pode ser cães de raças diferentes, cães de portas diferentes, diferentes idades e outras coisas mais. E isso implica em resultado não fidedigno. Porque cada idade do animal tem um metabolismo, tem uma individualidade e assim por diante. O ideal era padronizar tudo. E desses 8 cães que eu falei anteriormente, se 2 deles, o que representa 25%, é muita coisa, não puderem concluir a triagem por qualquer motivo, seja abandono ou até morte, a ração ainda poderá ser aprovada. Então se o cão comeu a ração e morreu, ela estava intoxicada, mesmo assim a ração consegue aprovar. Não pode morrer 3 animais. Então a gente pode concluir que mesmo se morrer 2 animais, por exemplo, por uma ração intoxicada, a ração ainda consegue ser aprovada. Por isso que esse teste, além de outros motivos que eu vou te explicar mais adiante, é muito falho. Fora que o teste dura apenas 6 meses e meio. Isso é muito, mas muito pouco tempo para avaliar os benefícios de uma dieta. Eu falo isso, pois na prática, animais que recebem dieta desbalanceada durante anos, ainda não apresentam sinais clínicos. Por que então eles apresentariam comendo a ração com apenas 6,5 meses de tempo? É muito difícil, para não falar impossível, detectar deficiência nutricional com esse tempo muito curto. Ao final desse período, que é o período de 6,5 meses, os 8 cães que comem a ração que os fabricantes querem aprovar, são submetidos ao exame físico e pesagem. E além disso, exame simples laboratorial, que contém hemoglobina, HCM. E a hemoglobina e o HCM são dois parâmetros do hemograma, ou seja, nem é o hemograma inteiro. São testados também fosfatase alcalina, que é um marcador muito ruim de saúde hepática, endócrana e óssea. Ele é totalmente inespecífico, então qualquer alteraçãozinha pode aumentar. E dosagem de albumina, para verificar se os animais estão recebendo o mínimo de proteína pela alimentação. Só para você ter ideia do quanto esse exame é fraco para avaliar, lá na clínica, antes de uma cirurgia, o exame que nós fazemos é muito, mas muito mais completo do que esse, que é para avaliar uma marca de ração, receber ou não o selo da África. Por isso que esse exame é muito falho. E se seis cães não perderem mais que 15% do peso e os exames acima, que são pouquíssimos, como eu falei, estiverem normais, a ração recebe o selo de aprovação da África. E isso, depois de receber o selo, apesar desse teste ser muito falho, gera prestígio, marketing e mais seriedade, tudo entre aspas, para a marca. A gente pode resumir então que é muito vaga esse estudo e praticamente toda ração consegue o selo. Pois os critérios de avaliação são bem fracos. Agora que você conhece como é aprovada a ração canina, eu vou te falar como a ração felina é aprovada. E no teste da África, o Feeding Trials, você precisa de oito gatos adultos também, assim como cães, sem padronização e sem exame prévio. Ou seja, podem ser gatos de sexo, tamanho, idade e outras coisas mais diferentes. Não há padronização. Como eu falei que são oito gatos testados, se 25% deles, que representa dois gatos, não puderem concluir essa triagem por qualquer motivo, inclusive eles podem morrer por conta dessa ração e mesmo assim a ração pode ser aprovada. Se morrer mais de três, por exemplo, ou forem afastados mais de três, aí a ração não é aprovada. É o mesmo esquema da ração de cão. E isso se a morte for um dos critérios para retirar os gatos do teste. Tem outros critérios também, como abandono. Caso dois saem e restam seis, a ração consegue ser o selo de aprovação. Esse teste tem duração, assim como o cão, de 6,5 meses. Ou seja, os gatos passam 6,5 meses comendo essa ração. O que sabemos é que 6,5 meses é um tempo muito curto para avaliarmos todo e qualquer tipo de deficiência nutricional. Às vezes, certa deficiência leva anos para se manifestar. Algumas nem chegam a ser perceptíveis. Às vezes, nós só conseguimos detectá-los com vários e vários exames. E ao final desse período, o gato é submetido a teste, que são os exames laboratoriais. E esses exames, assim como os dos cães, são também vagos. É realizado, além do exame laboratorial, exame físico pelo veterinário e também pesagem. E no exame de laboratório, mensura-se hemoglobina e HCM, que são parâmetros do hemograma, fosfatase alcalina e albumina. Nada mais, somente isso. Se 6 gatos, dentre os 8, que é o N total de animais, não perderem mais do que 15% do peso, e os exames que eu citei anteriormente estiverem normais, a ração recebe o selo de aprovação da AF. Ou seja, se o gato ficar obeso comendo essa ração, não tem problema. Ela consegue o selo. Fora que eu já falei e vou repetir, são muito poucos exames para aprovar um alimento para o animal consumir o resto da vida. Lá na clínica, antes de toda e qualquer cirurgia, nós fazemos exame muito mais completo que esse. E pessoal, não tem como eu te falar sobre a verdade das rações, se eu não contar um pouquinho de história sobre cães, ou seja, estar presa até a ração. A origem desses animais. O lobo é o animal que mais se assemelha aos nossos cães. São os ancestrais dos cães. A proximidade deles é tão grande, que 99,9% do DNA mitocondrial dos lobos e cães são idênticos. Inclusive, eles podem se acasalar que irão gerar descendentes férteis. Isso de gerar descendente fértil é um parâmetro para falar que eles são da mesma espécie. E durante vários e vários anos, que são na verdade milênios, o lobo evoluiu como caçador. Ele sempre foi caçador. Sempre caçou presas, ou então consumia animais em estado avançado, de decomposição. O lobo era muito carniceiro. Eles são carnívoros muito oportunistas. Porém, em momentos de escassez, eles conseguem sobreviver com o que tem de comida pela frente. Por isso, seu cão é tão interessado em diferentes alimentos que você dá para ele. Pois os lobos, em escassez, complementam sua dieta com capim, frutas, insetos, ovos, fezes de outros animais como bovinos e equinos. E é por isso que os nossos pets têm esse comportamento de comer fezes. Isso é natural e instintivo deles. E há cerca de 15 mil anos, houve a domesticação dos lobos, que era um predador temido. Eles auxiliavam os nossos antepassados a caçar e, como recompensa, comiam junto com a gente. Era bom para os humanos e também para os lobos. E por questões de sobrevivência, eles ativaram genes para conseguir digerir amido de modo limitado. Foi uma adaptação evolutiva. E amido, para quem não conhece, é o carboidrato. Isso é uma grande diferença dos cães domésticos para os lobos. Ou seja, comiam o que nós comíamos e complementavam a dieta fora até o final da década de 40. Depois disso, as rações surgiram e se solidificaram no mercado. No período pós-guerra, a vida ficou bem mais corrida. Pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Mulheres que antes ficavam em casa, agora trabalhavam. A industrialização aumentou. E todos esses fatores faziam com que a vida ficasse muito mais agitada e frenética. Todo esse contexto que eu expliquei foi um prato cheio para a indústria produzir dietas prontas para cães. No início, as dietas industrializadas eram bem ruins. Muito pior do que é hoje. Era feito com restos de comida humana. Restos de carne e gordura que nós não utilizávamos na nossa alimentação. E com o tempo, essa qualidade da ração foi melhorando. Muitos falam que a alimentação é moda, mas não é. Cães e lobos comiam alimentação natural muito antes da ração. Agora que você sabe um pouco mais da história dos cães, que é muito importante até para entender um pouco da história do gato, já que ela é bem parecida em termos de dieta, introdução de ração e eliminação da alimentação natural, eu vou te falar um pouquinho sobre o que é a ração, tanto para cães quanto para gatos. Eu vou começar com a de cães. A ração para os cães é muito longe da dieta natural. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar os ingredientes na qual existem rações super prêmio para cães adultos. Ou seja, você vai ver a composição nutricional dela. O primeiro ingrediente da formulação e o mais abundante é o milho integral moído e ele é transgênico. Tem também farinha de vísceras de frango. E essa farinha de vísceras de frango são as vísceras de frango que não são utilizadas para a alimentação humana e são transformadas pela graxaria em farinha. Tal farinha é comprada pela indústria de ração e será submetida a cozimento em altas temperaturas e pressões para a formação do croquete da ração. Ela também tem farelo de soja, que é transgênico. Farelo de glúten de milho e sessenta. Transgênico, novamente. Tem gordura de frango, hidrolisado de frango e os dois conferem sabor atraente às rações. Do contrário, muitos cães iriam rejeitar a ração, já que ela é grosseiramente baseada em subprodutos de cereais e que não é atraente para um carnívoro oportunista. Além de tudo isso, ela tem óleo de soja refinado, que é transgênico e é uma gordura parcialmente hidrogenada. A indústria ainda faz o refino e ainda cozinha isso, o que gera ainda mais ácidos graxos, produzindo gordura trans, que é inflamatória para o corpo do cão. Tem também semente de linhaça, que é o ingrediente mais saudável da ração até agora e um premix vitamínico mineral. E esse premix é uma composição obrigatória para a matéria-prima, que não é das melhores como nós vimos. Esse premix é importante para o longo prazo, pois essa dieta ficando exposta por muitos períodos em prateleira e outros locais gera muita perda nutricional. E esse mix de vitaminas e minerais supri um pouco tal perda e não agrava um quadro de desnutrição. E além disso, tem também os conservantes BHT e BHA, que são conservantes extremamente controversos, na qual muitos dizem que são cancerígenos. E existem pesquisas relatando o contrário também, que eles fazem até bem. Na dúvida, é melhor fugir desse ingrediente e pecar pelo excesso. E essa composição de ração que eu falei para vocês é de ração super premio e muito indicada pelos veterinários. E vocês viram que nessa composição há muito poucos ingredientes de origem animal e muitos subprodutos da nossa indústria alimentícia. Ou seja, o que a gente não alimenta vai para a ração do cachorro. Para vocês entenderem melhor a discrepância entre alimentação natural e ração, eu fiz um comparativo em termos de macronutrientes dessa ração que eu falei a composição e a alimentação natural, na qual o cão teria na natureza. Sobre os carboidratos, essa ração tem quase 50% de carboidrato na natureza. Ou seja, na alimentação natural são 15% de carboidrato. Sobre a proteína bruta, essa ração para cão adulto super primo tem cerca de 21,5% de proteína, o que é muito baixo. A alimentação natural tem cerca de 42%. E em termos de gordura, essa ração tem 13% contra 42% da alimentação natural. E o mais gritante é a umidade. A ração tem cerca de 10% de umidade. A alimentação natural tem cerca de 60% de umidade. Agora que você sabe realmente o que é uma ração para cão, eu vou te falar o que é realmente uma ração para gatos. E essa é a composição e níveis de garantia de uma ração super premium cara e que muitos veterinários indicam. Ela tem carne mecanicamente separada e o mínimo dela é 22%. Esse é o ingrediente mais abundante. Tem milho integral moído, que é transgênico. Trigo integral. Farinha de vísceras de ave. E as vísceras de aves foram transformadas em farinha, em uma graxaria. Foram comprados por uma fábrica de ração. E após a compra serão cozidas, igualmente como a dos cães, em altas temperaturas e pressão para fazer a ração. Tem também farinha de peixe. Farelo de glúten de milho, que é transgênico. Querera de arroz. Glúten de trigo. Gordura de frango, que é preservada com tocoferóis, que é fonte de vitamina E. Óleo de peixe refinado. Cloreto de sódio, que é o sal comum. Cloreto de potássio, fosfato bicalcio, ácido sórbico. Pirofosfato tetra sódico. Hidrolisado de fígado de ave suíno, que é uma mistura de frango para conferir sabor gostoso à ração. Inulina, taurina, vários outros aminoácidos, vitaminas e minerais. E além disso, tem antioxidante sintético, que é o BHT. E algumas agências os consideram controversos em relação ao seu potencial cancerígeno. Como eu falei também na ração de cão. E todas aquelas vitaminas e minerais, a maioria, são devidos ao premix vitamínico mineral que foi adicionado na ração para enriquecer. E isso é obrigatório em toda dieta comercial para não faltar nenhum nutriente importante para o gato. E um dos nutrientes mais importantes para eles é a taurina. E agora fazendo a mesma comparação que a gente fez para a ração superprêmia com a dieta dos cães. Eu vou fazer com essa ração superprêmia que eu mostrei e a dieta natural dos gatos selvagens. Essa ração tem cerca de 20% de carboidrato contra 2 a 10% da dieta natural dos gatos. Em relação à proteína, a diferença é de 36% para 56%. Em relação à gordura, de 26% para 46%. E em relação à umidade, cerca de 12% tem essa ração. E a alimentação natural tem 67%. O que é muito grande e interfere muito na saúde do gato. Nós separamos então o que é ração para cão. Depois falamos o que é ração para gato. Agora nós vamos falar o que é ração tanto para cão quanto para gatos. Sobre os carboidratos na ração, são um dos principais, se não o principal componente das rações. E são carboidratos ruins, aqueles carboidratos simples. Possuem alto índice glicêmico, ou seja, gera um pico de açúcar no sangue e gera secreção de hormônios para a inflamação. Insulina é secretada de modo abundante para colocar esse açúcar da ração no sangue. O animal inflamado sente mais dor, fica limitado, tende a gerar sobrepeso, diabetes, hipertensão e outras doenças mais. E sobre carboidratos da alimentação natural de lobos e gatos selvagens, ele é baixo, como vocês puderam ver. Pois eles não tem muito acesso a raízes, tubérculos, grãos e cereais, como descrevemos nas rações. A dieta deles é basicamente presa. Lobos até que comiam por fora, gramíneas, cogumelos, frutas, legumes, ovos e outras coisas mais. Agora gato é especificamente a presa. Agora sobre a proteína da ração. Já é baixa e muita parte desses 21,5% na ração do cão e 36% na ração do gato é de origem vegetal e pouco de origem animal. Isso é totalmente questionável, principalmente para os gatos, pois é uma proteína incompleta do ponto de vista aminoacídico. Fora que na natureza o consumo de proteínas é bem maior, que é 56% e toda ela é de origem animal. Já cães chegam a ter 42% da dieta em termos de composição proteica de origem animal. Cães e gatos não evoluíram para consumir proteína vegetal e sim animal. E na ração tem muita proteína vegetal. Agora sobre a gordura da ração. Ela tem pouca quantidade e ainda é de baixa qualidade. Rações tem pouca gordura, pois caso tenha muito faz com que o alimento oxide e estrague. E ainda dificulta o processo de extrusão, que é aquele processo de formação de grão. Por isso a gordura da ração é aspergida e borrifada por fora do grão. Agora vamos falar do componente mais discrepante, que é a umidade da ração. Somente de 10% a 12% dela é composta por umidade. Isso ocorre para que a ração tenha uma vida longa de prateleira. Essa baixa umidade faz com que os grãos fiquem menos susceptíveis à ação de fungos e bactérias. E sobre a umidade da alimentação natural, ela praticamente tem 7 vezes mais umidade, ou seja, mais água, que a ração. Ou seja, na natureza eles consomem uma dieta extremamente úmida. Desse modo já vemos o quanto a água é importante para cães e gatos. Quando eles consomem água diretamente pelo alimento, faz com que diminuam a ingestão de água. E mesmo assim o animal produz urina límpida bastante frequente e com o dor mais fraco. Além disso, é importante para o sistema cardíaco, para a digestão dos alimentos, sistema urinário e saúde, prevenção e longevidade. Em geral, ter alta composição de água na dieta. Essa água é muito importante principalmente para os gatos, pois eles são muito propensos a desenvolverem problemas urinários. E essa água natural proveniente do alimento, ou seja, da presa, irá hidratá-lo. E o gato também, pessoal, tem baixa sensibilidade à sede, pois ele é um animal do deserto. No deserto ele não tinha acesso à água, por isso tem que obtê-la praticamente da presa. Ele se adaptou para isso. Desse modo ele concentra muito sua urina e utiliza toda essa água naturalmente presente na presa. Para o gato, a melhor dieta é aquela que fornece uma saúde renal e urinária. É a dieta que fornece 7 vezes mais água que a ração seca, que é a alimentação natural. Já que o gato não é e nem evoluiu como um cão que em um dia quente irá beber bastante água para compensar a perda. Muitos gatos que recebem ração seca estão vivendo em status de subdesidratação. Isso coloca muita pressão em seus lins e consequentemente aparecem os problemas urinários ou gera muito mais predisposição a desenvolvê-los. São as infecções urinárias, plugs que impedem o fluxo urinário e outras coisas mais. Desse modo podemos ver que há uma diferença monstruosa entre oferecer ração seca e alimentação natural. A ração é uma das opções de dieta, mas existem outras. É claro que existem rações piores e existem rações melhores. Por isso devemos fazer a nossa parte e procurar rações livres de estrangênico, livres de corantes artificiais, livres de conservantes sintéticos, que não tenha grande quantidade de carboidratos simples, que tenha matéria-prima de qualidade, vegetais ricos em antioxidantes, frutas, carnes variadas e frescas e outras coisas mais. Faça a escolha adequada da ração caso a alimentação natural não seja para você. Mas uma coisa é certa, a alimentação natural pode não ser para você, mas eu tenho certeza que ela é para seu gato. E ela feita bem feita não dá tanto trabalho como muita gente imagina.